Um acidente envolvendo dois veículos deixou uma pessoa ferida por volta das 4h30 da tarde na RS-420 em Aratiba, quando uma van da Secretaria Municipal de Educação e um Celta colidiram. A motorista que conduzia o automóvel foi retirada das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e atendida pelo SAMU, sendo conduzida para atendimento no Hospital Santa Terezinha de Erechim. Os ocupantes da van não ficaram feridos. Equipes da SAMU, Bombeiros, Comando Rodoviário da Brigada Militar, Força Voluntária e Ambulância Cidadã estiveram no local.